Senhoras e senhores, a cerimônia de hoje é para assinatura da Carta de Intenções entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, relativa ao estabelecimento no Brasil do Centro Rio+, Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Neste momento, a ministra do Meio Ambiente, senhora Isabela Teixeira, e a administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, senhora Ellen Clark, assinam a referida Carta de Intenções. O objetivo deste instrumento é estabelecer o marco geral para permitir a criação... O objetivo deste instrumento é estabelecer o marco geral para permitir a criação de um centro de referência para a promoção do desenvolvimento sustentável e a integração de seus pilares social, ambiental e econômico. São parceiros iniciais do Centro Rio+, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, IPCIG. O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, UN-Habitat. A Organização Internacional do Trabalho, OIT. O Instituto de Estudos Avançados da Universidade das Nações Unidas, UNU-IAS. O Centro Regional de Expertise em Educação para o Desenvolvimento Sustentável, RCE. O Governo Federal do Brasil. O Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro. A Financiadora de Estudos e Projetos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. O Instituto Global para Tecnologias Verdes e Emprego, o GIGTEC, da COP e UFRJ. O Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, CDS e UNB. A FGV Projetos. A Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Redetec. A Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, Hitler, Unesco. A Confederação Nacional da Indústria. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. O World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBDS. A Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, FBDS. A BV Rio, Bolsa Verde do Rio. Revero Urbano. E a Pronatura Internacional. Senhoras e senhores, ouviremos, neste momento, as palavras da ministra do Meio Ambiente, e a senhora Isabela Teixeira. Bom dia. Vamos ver. Wake up. Bom dia. Ok. Ok? Bom dia a todos aqui presentes. Gostaria, inicialmente, de saudar a senhora Helen Clark, minha querida amiga, com quem eu tenho tido o prazer de trabalhar nos últimos anos, nas nossas negociações internacionais, e fazia referência há pouco, me lembrando, há um ano atrás, quando eu fui, quase um ano atrás, convidada a fazer, a participar da cerimônia de diálogo com todas as unidades do PNUD no mundo, em Nova Iorque. E, naquele momento, já estava definida a nossa ambição de termos algo, um legado para o Rio de Janeiro, para um mundo em torno do desenvolvimento sustentável. Não só vou saudar aqui a Helen, como eu gostaria de saudar o meu querido Jorge Gedeck, o PNUD Brasil, um argentino brasileiro, como eu gosto de brincar com ele, e cujos esforços, juntamente com os nossos companheiros do governo federal, e aqui uma saudação especial ao Itamaraty, na figura do embaixador André Corrêa do Lago, que foi um embaixador absolutamente dedicado e sustentável para que a ideia do Rio Mais, se nós pudéssemos consolidar mais do que a ideia e fazermos, de fato, a existência, a criação do centro Rio Mais, agora na Rio Mais 20. Estou vendo o Olaf aqui do PNUD, também, e saudá-lo nas nossas conversas em Nairobi, em fevereiro deste ano, durante os 40 anos do PNUMA, e que, novamente, nós estávamos buscando um caminho em relação ao desenvolvimento sustentável e à mudança desse patamar institucional sobre como lidar, no contexto internacional e nacional, com as ideias que nos colocam o desafio daqui para frente naquilo que é a construção de um futuro melhor e mais sustentável. Quero cumprimentar o governo do Rio de Janeiro, como também a Prefeitura do Rio e o PNUMA, que se engajaram na proposição e na consolidação dessa ideia, além da UN Habitat, além da OIT, das outras instituições e agências das Nações Unidas, e também a sociedade civil. Tem aqui vários representantes brasileiros que eu estou vendo, o Marcelo Andrade, o seu pessoal da FBDS, a nossa querida Aspasia Camargo, que é uma dedicada construtora dessa ideia, para que isso, de fato, se transforme em algo sólido. E uma saudação especial à Suzana Kahn, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, junto com o professor Pinguelli, na COP. A COP recepciona, nas suas instalações, esse centro. Ele não é virtual. Ele trabalhará virtualmente, mas ele tem uma sede física no Rio de Janeiro. E o esforço que o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura se dedicaram a implementar, em torno de termos, de fato, a criação do Centro Rio+. A ideia desse Centro Rio+, é que ele atuará como um ponto focal de uma ampla rede de parceiros, um consórcio de entidades governamentais e não governamentais, em torno da agenda, nacionais e internacionais, em torno daquilo que nós chamamos a nova agenda política para o desenvolvimento sustentável. Os desafios que ligam a erradicação da pobreza com a proteção do meio ambiente, os desafios que ligam os novos caminhos de desenvolvimento econômico do mundo com a proteção ambiental e com a inclusão social. Nosso entendimento é que as três dimensões do legado do paradigma do meio sustentável permanecem, mas requerem um novo jeito de agir, um novo jeito de atuar politicamente, e esse jeito significa unir todos num único processo, numa visão que seja construída a partir da sociedade, a partir dos governos, a partir da ciência. E esse é o desafio que nós nos colocamos em parceria com o Pnud, e o Pnud aceitou imediatamente recepcionar essa ideia em torno de podermos ser um articulador de competências, de recursos, de conhecimento dessa rede sobre o desenvolvimento sustentável. Esse é o, talvez seja a principal missão, além de difundir práticas envolvidas pela sociedade civil, pelas cidades, pelas comunidades locais. Mas acho que nós precisamos de processos mais avançados de governança, principalmente na coordenação e na integração de ideias e de ações e de recursos. Muito se falou aqui sobre ambição, mas pouco se colocou sobre a mesa a ambição. Aqui falamos pouco da nossa ambição e colocamos sobre a mesa concretamente o resultado desta ambição. Essa é a diferença de postura política, quando a gente quer fazer realmente, e para fazer realmente nós temos que ter consciência entre todos esses parceiros que aqui estão presentes, entre as agências das Nações Unidas, entre os governos, entre a sociedade, fazendo com que esse centro seja um legado concreto da Rio+, e também um tributo à cidade do Rio de Janeiro, que em 1992 não ficou com o legado que se esperava da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Lembram, senhores, os mais novos, mas principalmente os mais velhos, que um debate sobre em 1992 era exatamente a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E isso acabou não vingando e acabou que 20 anos depois nós vamos criar o centro, estamos criando agora o centro Rio+, exatamente com o espírito de 92, mas com o olhar de Rio 40. Eu acho que essa é a expressão da nossa ambição, nosso desejo, não da Rio+, 20, mas de Rio+, 40 ou de Estocolmo+, mais 60, se preferirem. Não tem nenhuma discussão sobre o número de anos, eu prefiro o mais, que é o espírito do Rio centro mais. A ideia é manter o acesso ao ideário da Rio 92, da Rio+, 20 e do futuro, e promover também a continuidade dos diálogos, dos debates sobre os diálogos do Desenvolvimento Sustentável, que nós, junto aqui com as Nações Unidas, experimentamos o primeiro modelo na reunião da Rio+, 20. O grande êxito dos diálogos, talvez seja um dos pontos mais importantes daquilo que a gente ressalta, de mudança da dinâmica das conferências de multilateralismo na área do Desenvolvimento Sustentável, foi possibilitar que os diálogos do Desenvolvimento Sustentável, o engajamento da sociedade estivesse aqui presente e seja esse conjunto de ideias objeto da ação política das Nações Unidas e objeto da nossa ação política no Rio+. Então, minha cara Helen, é com muita satisfação ficaram me convencendo dessa ideia, buscamos caminhos, fizemos reuniões aqui, vários formatos foram propostos dentro da diversidade de possibilidades e chegamos a este formato com a liderança do seu pessoal, com a sua liderança, com a liderança de toda a sociedade civil brasileira e internacional. Quero ressaltar, eu fico muito satisfeita de ter sido a chance de assinar na Rio+, esse novo caminho de trabalhar sobre o Desenvolvimento Sustentável e os meus agradecimentos ao professor Pinguele por ter cedido, aliás, as instalações são ótimas, eu fui lá para a inauguração do prédio, ter cedido o prédio, um prédio para recepcionar esse centro e nós começamos a trabalhar. O centro é de vocês, o centro é de todos nós, de todos aqueles que militam pelo Desenvolvimento Sustentável e que querem fazer cada vez mais. Muito obrigada por estar aqui conosco, Helen, e tenha certeza, eu vou pôr o Jorge para trabalhar muito, ok? Fique tranquila, porque ele vai ter que trabalhar muito para colocar isso de pé. Ok? Muito obrigada a todos. Ouviremos, neste momento, o pronunciamento da administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, senhora Helen Clark. Thank you, Minister Isabela, for being such a wonderful friend of UNDP and the UN system, and for the work which you and the Foreign Ministry of Brazil and so many partners have put into making today's announcement possible. I'd like to acknowledge Ambassador André Correia do Lago, from the Ministry of External Relations, who facilitated the consultation process, and as you've heard from the long list of partners who have been read, and many of whom are represented here today, there's been a lot of conversations going on about... Para nós, a economia verde deveria fazer parte de uma dinâmica de desenvolvimento sustentável, de justiça social e de combate à pobreza. No final das contas, precisamos romper esse ciclo vicioso, onde a degradação ambiental é a causa e a consequência dessa pobreza. A economia verde não será realizada através apenas de uma declaração de intenções. Necessita de uma mudança duradoura no modo de produção e consumo, como nos campos da agricultura, da indústria, apenas para citar alguns. Não devemos esquecer também que teremos de defender os acordos já alcançados sobre o Fundo do Clima e Assistência Financeira e Transferência Tecnológica para Países Beneficiários. Estes objetivos ambiciosos exigem monitoramento integrado com uma sinergia de todos os nossos recursos como parte de um arcabouço coerente. Esta é a posição africana, tendo em vista a transformação do Programa das Nações Unidas, a PENUMA, em uma agência, uma organização global à África, aguarda esta decisão. E, neste mesmo espírito, nós, no Senegal, estamos ansiosos para ver uma estrutura de governança global marítima para tratarmos problemas ambientais nos mares e no África. Dentro da estrutura da Convenção das Nações Unidas, como membro do Grupo para Fontes Inovadoras de Financiamento, o Senegal apoia o compromisso da França para o Fundo do Clima e o Fundo do Clima. Marítima e reservas, marítimas à parede verde e o fim da degradação do solo através da promoção das energias renováveis. Vai ser ter um conselho no centro que vai definir esses programas prioritários em função dos recursos que serão alocados. Mas a priorização, obviamente, nós vamos trabalhar todas as três linhas do desenvolvimento sustentável, as três dimensões, e vamos buscar com isso, dentro da coordenação, junto com o PNUD do Brasil e o PNUD Internacional, e a integração entre as agências das Nações Unidas, o PNUMA, as principais linhas de investimento. A ideia é ser um centro que coordene ideias e que dê continuidade àquilo que foi levantado nos diálogos do desenvolvimento sustentável em torno de ampliar o engajamento da sociedade civil na agenda do desenvolvimento sustentável e aquilo que nós estamos colocando na interlocução com as Nações Unidas. Ministra, bom dia. Bom dia. Marcos falou o Mundo Estadão. Ministra, eu gostaria que a senhora nos explicasse, ou tentasse explicar, o quanto que o mundo fica mais sustentável depois da Rio+, 20, se é preciso você ver resumir, e também quais seriam os três principais obstáculos, ou três principais... Oi, bom dia. Ministra, desculpe. Eu gostaria que a senhora tentasse explicar para a gente o quanto que o mundo pode ficar mais sustentável depois da Rio+, 20, e se é possível fazer uma listinha de três principais lobbies ou interesses que seriam os principais obstáculos para isso. Então, já que a declaração fixa uma agenda para ser detalhada até 2015, o quanto que o mundo fica mais sustentável se a gente está tão sustentável, sai da Rio+, 20, tão sustentável, tão pouco sustentável, quanto a gente chegou aqui? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que existem gaps vazios de implementação, lacunas de implementação em relação ao legado de 92. Mas acho que a Rio+, 20, traz avanços na agenda de desenvolvimento sustentável, talvez eu possa sinalizar aqui três grandes exemplos. Primeiro, a questão de produção e consumo sustentáveis. O fato de ter sido adotado o plano de 10 anos da produção e consumo sustentável, que não foi aprovado neste ano na Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E os países resolveram adotar aqui, exatamente para uma mudança de comportamento em relação ao consumo, que talvez seja um dos pontos mais estratégicos de agenda de desenvolvimento sustentável, se a gente quer trabalhar todos os países com obrigações. Uma mudança da Rio+, 20, é que nós saímos de um mundo que era polarizado por posições hegemônicas, às vezes, entre norte e sul, e viemos para um debate que o mundo mudou de posições não hegemônicas, onde a diversidade política determina a agenda no multilateralismo. O segundo aspecto da conferência que eu chamaria a atenção certamente são os objetivos do movimento sustentável. e a ideia de avançarmos naquilo que é uma métrica comum em torno de objetivos comuns e metas comuns que deverão ser construídas para todos os países do planeta. As pessoas falam de desenvolvimento sustentável, mas não têm a clareza do que significa a sua implementação. O objetivo de desenvolvimento sustentável significa mudar este patamar de apreciação política e de constatação dos avanços em relação a essa agenda, ou não. O terceiro aspecto que talvez eu pudesse destacar é algo que os ambientalistas sempre questionaram, e alguns economistas questionam recentemente, que é a métrica do desenvolvimento, que é medir o desenvolvimento apenas com base no PIB. Isso é um questionamento quase da época da Rio de 92, e que não foi exitoso em 92 você conseguir fazer um processo dentro das Nações Unidas para identificar que novos possíveis métricas poderiam ser adotadas no mundo para fazer referência ao desenvolvimento. A Rio+, a gente adota essa decisão, determina que as Nações Unidas iniciem um processo, sim, de consolidar, avaliar e sugerir novos indicadores para a mensuração e desenvolvimento, além daquilo que é o PIB, o GDP, o PIB, como nós temos conhecido e consolidado em todos os países. Acho que a agenda de oceanos também é importante. A agenda de oceanos, às vezes as pessoas questionam porque ficou aquém, lembram, senhores, que oceanos não ficaram como estratégicos na agenda da conservação da biodiversidade. Acabou de ganhar o caráter estratégico, acabou de ganhar o mandato de fazer um novo tratado em relação à conservação da biodiversidade marinha e à proteção dos oceanos. Isso é um importante, no nosso entendimento, uma importante leitura para a integração entre a conversão da biodiversidade e a conversão de mudança do clima. Não é só florestas, entra a questão de oceanos com a questão de vulnerabilidade econômica, de exclusão social, a redução de estoques. Entendo ainda, Marta, que a criação do Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável gera uma esperança de que as Nações Unidas possam trabalhar com a questão do desenvolvimento sustentável no outro patamar. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável, criada 20 anos atrás, se revelou insuficiente para o desafio de coordenação e de fazer o desenvolvimento sustentável realmente estar no mainstream das políticas, da geopolítica internacional. Esperamos que o Fórum de Alto Nível não só seja responsável pela avaliação e implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, em parceria com as agências, mas que, fundamentalmente, traga para a centralidade das questões da geopolítica internacional e do multilateralismo à questão do desenvolvimento sustentável. E, finalmente, eu acho que o grande ganho desta conferência em avanço do desenvolvimento sustentável é o multilateralismo. Nós temos aqui... É difícil construir consensos. Isso é uma das coisas mais ricas das Nações Unidas. É complicado, é complexo, porque nós temos que falar, mas nós temos que saber ouvir. E, a partir da posição de todos, construir o consenso. A discussão do Brasil, a discussão da Rio+, em 2020, o seu consenso, ele é global. Mas isso não quer dizer que cada país não possa fazer mais do que está colocado aqui. Todos temos a responsabilidade, naquilo que há consensos bilaterais ou regionais, de avançarmos. E aí, a conferência sinaliza novos caminhos, mas também mostra que nós estamos reafirmando todo o compromisso de 92 e que não houve retrocesso, embora tivéssemos um longo processo de negociação de países colocando em mesa o questionamento do legado 92. Isso foi superado, é natural, do embate democrático, das colocações, e mais do que nunca, eu acho que nós temos aí um trabalho muito grande pela frente, principalmente, não só no legado 92, mas no legado da Rio+, que coloca um mandato para o multilateralismo, mas também coloca para os seus países individualmente, para as cooperações bilaterais e para as cooperações regionais. Mudou. E vai trazer também a participação do setor privado, que é um outro legado importante. Em 92, foi muito tímido. Em 2012, o setor privado, o setor de negócios, vem com uma abrangência muito grande, embora a ONU não possa determinar nada ao setor privado. Isso é importante de vocês ouvirem. Isso aqui, as Nações Unidas não determinam nada, não podemos impor ao setor privado, mas podemos convidá-los a se engajarem e trabalharem com os países, com as sociedades, nas suas rotinas de gestão de negócios, pela sustentabilidade. E foi isso que foi feito quando você considera os relatórios de responsabilidade corporativa, socioambientais, como parte do conjunto de relatórios que dão a performance corporativa no mundo. Então, todas as outras instituições da ONU que lidam com negócios passam a se engajar também nesse caminho da sustentabilidade. Então, acho que tem bastante ganhos, tem desafios, e esses desafios estão não só do que está sendo estabelecido aqui, mas do que foi estabelecido há 20 anos atrás e que nós temos a obrigação de implementar. E a obrigação de implementar significa, finalmente, discutir meios de implementação de outro jeito. É fácil falar que é, às vezes, pouco ambicioso, mas ninguém se sentou à mesa para colocar dinheiro adicional. Eu não sei se você viu isso. O que eu vi foram os países pobres, países em desenvolvimento, todos assumindo compromissos, todos, sem exceção, assumindo compromissos em relação à sustentabilidade, e muitos países ricos não adicionando nenhum recurso para esse processo. Aliás, ao contrário, vivemos uma contradição, no meu entendimento, porque acabamos de assistir no G20 a África do Sul alocando 2 bilhões de dólares para a FMI, para trabalhar, para ajudar os países europeus na sua crise. Então, vamos expor as contradições do mundo e vamos avançar com as nossas ambições. Só acrescentando o que foi dito pela ministra, do ponto de vista das Nações Unidas, há muito desse documento final para levarmos adiante com os países para termos uma sociedade mais igualitária e com menos carbono. E os líderes, os formuladores das políticas e sociedade civil têm que sair daqui inspirados com aquilo que é possível. Eu concordo plenamente em relação aos oceanos, o movimento com o subsídio de combustíveis fósseis e a agenda para depois de 2015. Isso deve ser mais forte nos três pilares de desenvolvimento sustentável. A realidade é com as questões, os objetivos do milênio eram um problema, mas agora eles estarão incorporados. Mas enfatizamos a sustentabilidade e a igualdade precisam andar lado a lado. E eu acho que o outro ganho muito positivo é em relação ao acordo de desenvolvermos medidas internacionais mais aceitas sobre o que está acontecendo, o que é desenvolvimento sustentável. Eu acho que ninguém mais acredita que o PIB seja uma medida adequada de um país. Então, vamos embora com muito trabalho ainda pela frente e esperamos que essa nova plataforma aqui do Rio, que está sendo estabelecida e que nós queremos atrair mais parceiros para nos apoiar e fazer com que as coisas aconteçam. E eu, com isso, tenho que me ausentar. Obrigada. Vamos passar aqui para a última pergunta, que a ministra, tanto a ministra quanto a administradora do PNUD tem compromisso. Por favor. Bom dia, ministra. Eric Klein, da RedeTV. Ministra, de tudo o que foi discutido, o que efetivamente vai dar para sair do papel, dará para tirar da teoria e ser aplicado na prática? E em quanto tempo a sociedade pode sentir alguma coisa, um retorno do que será colocado na prática? Porque muito se fala de sustentabilidade, de mudança de comportamento, mas o que realmente, efetivamente, será aplicado e quando que a sociedade conseguirá ver um resultado prático? Bom, eu acho, as coisas que eu enumerei aqui, Eric, estão todas com mandato, estão com prazos e com processos instituídos. Então, em função dos prazos estabelecidos, começam a acontecer e ser implantadas. A decisão é imediata, a tomada da decisão, a ação, acontece imediatamente, e vamos trabalhar. É isso que se tem no âmbito das Nações Unidas, e é assim que acontece o processo do multilateralismo, com processos, mandatos, tempo definido. Agora, esse conjunto de iniciativas, de ações, esse conjunto deve estar consolidado, muito possivelmente, em 2014 e 2015. São os processos estabelecidos em prazos que foram definidos aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu tenho aqui que eu dei bilateral agora, tá? Tchau. 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 Se inscreva no canal.